Na imagem, a associação Flora Samba se fundava há cerca de 17 anos, um grupo de amigos ligados ao carnaval que criou uma escola de samba estreante-se no protejo em 2002. Tem como tema a terra abriu um sorriso. Um tema que pretende apresentar a ideia de que na vida há sempre algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul, da cor do mar, o maravilhoso da fantasia e a nossa capacidade de torná-la realidade. Aqui estamos a ver o hobby que as pá, estamos a ver um elemento novo que tem como função interagir com o público e com as pessoas de avançar. E é com um fato cheio de brilhos, onde se destaca 100 metros de renda portuguesa branca. Atreste uma trupe que conta com cerca de 131 elementos. Esta é a comissão da fé, que podemos ver, bailarinos e mulheres. São 14 elementos de azul e branco, a civilidade do mar. Estão 14 metros de renda portuguesa branca. Aqui está o promovoreio e mestre. São 14 metros de renda portuguesa. Estão 14 metros de renda portuguesa branca. Que maravilha nessa terra O show na ilha vai começar No fundo do mar Eu vim tocar, se multiplicar A brilhar O mistério não se renovar Mas eu vou te levar A carne No fundo do mar Eu vim tocar, se multiplicar A brilhar O mistério não se renovar Mas eu vou te levar A carne Eu quero Até me abrir o sol Aqui a colissão da frente São 14 elementos de azul e branco A simbolizar o mar E o céu A felicidade do mar O alto, o chute e o fete Não sei, não sei se é isso Não sei se é isso Não sei se é isso O esfora samba 17 anos de carnaval da Madeira Tem comigo o responsável Nicolá Freire Nicolá, boa noite Muito obrigado Boa noite, muito obrigado 17 anos de carnaval Quase adultos É verdade Mais um ano Mais um ano de grande festa Ao cima deste ano A terra abriu um sorriso E escrevemos um pouco Em Charles Darwin Na evolução das espécies E um pouco também O mistério da vida Apresentamos um projeto Do velho Do velho Do velho E estamos Contentes Com o Com o apoio do pessoal Com todos os elementos Com a dedicação Isto é um projeto fantástico Vocês são uma verdadeira escola de samba Sim, este ano Introduzimos a Bataria O maestro Miguel Coveia A rainha da Bataria Joana Oliveira E é um projeto para continuar Com muita força Com muita alegria Há quanto tempo É que vocês iniciaram este projeto Para o carnaval deste ano? Cerca há dois meses atrás Começámos praticamente já em janeiro E dia para cá Tem sido uma luta diária Até hoje Hoje é dia da descomersão Não é? Até a hora de entrarem no tambódromo Talvez alguns Desirem para algumas borboletas Mas a partir daí É deixar fluir Não é? Sim, mas é Como já referi Para chegar ao dia de hoje Tem muito esforço Muita dedicação E tem uma equipa de trabalho Fantástica Sem isto Sem eles Isto não era Não era possível E realmente Há que dar os parabéns A todos os elementos Do Fora Samba Por isto trabalho magnífico Olha, Nicolau A terminar O carnaval para vocês Ainda está no início Há muita avenida pela frente Só que é o vosso grande desejo Em princípio Dar alegria ao público E que o público também interaja connosco É isto Uma grande aposta nossa Muito obrigado Nicolau Nicolau que é O responsável Da Associação Do Fora Samba Eles que nesta altura Fazem a sua passagem Aqui no Tambor Onde nós aproveitamos E também estamos a ver Venham de nós Está tranquilo Estamos a ver o carro alegórico E se observar bem Há ali uma pessoa Melissa Martins Que vai grávida Que representa O mistério da vida Grávida de sete meses e meio E a participar No carnaval Da Madeira O carro alegórico No fundo do mar E o vidro tar Representa Os mistérios Que vão se revelar É uma metamorfose ambulante A figura de destaque Como há pouco Que eu referi É Melissa Martins Que encontra-se grávida De sete meses e meio E representa de resto O mistério da vida Aqui vemos A bateria mais a rainha O grupo A tirar todos Para mais tarde Recordar E gravar também alguns livros Bom E nós Continuamos aqui Na bancada VIP Agora com A companhia Do presidente Do governo regional Doutor Miguel Alquerque Que confessava-me Há bocadinho Que gostaria De muito De saber Sambar Mas não sabe Mas está disposto A umas aulinhas Sim Como tudo É preciso Eu não tenho muito jeito Sou chamado Um pé de chumbo Olha E veio Muito bem acompanhado Trouxe a família Entraram os seus filhos Sobretudo A mais bonina Que está ali Vestida a rica Poderica Poderica Isto Como é que vocês vivem O carnaval em família? Ah é ótimo Eu acho Eu gosto do carnaval E este desfile É muito engraçado Além do carnaval Dessas escolas Foi muito gira Que eu desfile Aqui na Avenida Arriaga Aliás O Martim entrou E vim primeiro O desfile E hoje temos Esta Magna De desfile E o carnaval Do palhão Também adora Muito bem E em termos De sambódromo Isto está Quase que A barrotar Ó Este ano Estamos com uma Ocupação De 81% Aliás Penso que é um bom Sintoma Para o ano turístico Que vamos ter Já o ano passado Foi excepcional E este é um bom indicador Estamos com 81% De ocupação Para a grande adesão Do público E dos turistas E o esforço Que temos de fazer É ver se No futuro Os turistas Participam mais Nos trupos Acho que a gente não sabe Portanto alargar Cada vez mais O carnaval da Madeira Até a CNN Cá está Sim A CNN está cá Mas como eu costumo dizer É a equipa que ganha Na semestre Não vale a pena Estar a alterar muito Está a correr bem Portanto um evento Está a consolidar É como a festa da flor Temos é que ter a proveito No que está consolidado E melhorando Para não estar a inventar muito Muito obrigada Esta é Esta é a aula De encerramento Que civiliza O banho de mar A fantasia Por exemplo Que as fantasias Que banharam E banham A nossa imaginação E num simcretismo Carnavalesco Junta-se a Liliana Com figura Marinha solta Os melhores momentos Aqui da associação Coração E a atuação Dos Coraçamba Está praticamente No final Está a ser uma noite Fantástica Cheia de alegria Com as pessoas A puxarem também Da pancada Para o Sambódromo Pelos estudiões O Sambódromo E num simcretismo E num simcretismo